Ligaram pra ameaçar, já, boas de cenas, podem te matar e não sei o que, vai tão quieto, todo mundo morre, né? Você se vai pra matar alguém, o problema não é querer matar ou ir matar, o problema é que você vai matar, vai se deixar matar, aí tá o problema. Há dois tipos de querer. Diz o seguinte, o que aconteceu para Iola Snedo fornecer comida à tua família? Olha, primeiro ela não forneceu comida à minha família, segundo, foi um dos golpes mais baixíssimos que ela tentou dar, como ela sempre age com esse ar de songa-monga e pensou que fica porque não, porque bruxa, mentirosa. Não vou te responder, bebê, estás muito fusca, tipo o caso da Ed Sexy, não deu mesmo pra levar. A questão que o seguidor deixou aqui foi, será que Igor ainda trai a Zuleika? Foi a questão que um seguidor deixou cá para não te responder. É assim, eu não tenho certeza, eu acho que ele desistiu, por quê? Porque é considerado... Crimes, né? Já pensas nessas coisas, quando falas, tens algum receio, como é que lidas com isso? Eu penso, eu penso e eu tenho conhecimentos em direito, eu fui... Calma aí, calma aí, calma, calma, calma. Eu tenho que ler, porque depois isso sai, estás a ver? E a pessoa não vai saber o que é que está a passar aqui. É assim, a questão que o seguidor deixou aqui foi, será que Igor ainda trai a Zuleika? Foi a questão que um seguidor deixou cá para não te responder. É assim, eu...